direto a meter baronha e love pack olha quem chegou toma no dia salto o filme nós louco eu tô no grupo todo mundo falou que a gente ia sair hoje não me gabo, tô muito feia, não me maquiei ainda tá muito linda seja você mesmo, em qualquer lugar vocês vão pra onde? hoje as meninas vão pro shopping vocês vai dar dinheiro pra gente pro shopping? vocês também não como é que é? todo mundo vai puxar as meninas todas vão puxar pra comer uma casquinha e as meninas vão ficar em casa agora não é a espada não ainda bem que eles apagaram a espada e traz o homem ainda bem pra gente não vai se jogar eita 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 vai passar o moleque aqui, pai esquece, vai feitar o cabelo, rapaziada pode fica bonito, olha a diferença vai passar o moleque aqui vai ser muito legal vai ser muito legal vai ser muito legal vai ser apaixonada por mim, né? tem o moleque aqui tem o moleque aqui tem o moleque aqui tem o moleque aqui na casa o moleque do DJ Marque que três horas três horas? três horas já passou até amanhã aí, então vocês vai porque homens vai ficar aqui caso vocês chegam aqui vocês avisam antes, né? vai se acontecer um entrevista tá querendo me trair? jamais tá querendo me trair? beijo, beijo 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 ó, vocês avisam antes por favor tá chapana ó, vocês avisam antes por causa que se você chegar aqui e o portão estiver fechado não vai ter ninguém pra abrir entendeu? a gente se pula o portão como? eu passo ali eu passo ali naquele buraquinho eu passo o seu bumu o meu é meu pé eu passo ali não o meu pé eu passo ali não o meu pé 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 é mal bonito eu firmei a unha faço meia unha deixa eu não quer que sou alguma ô louco zoou todo mundo ô louco zoou hoteles zoou blaia zoou todas porque ela disse que era a única que faz unha aqui no barraco a do pé da mão também da mão da mão não, meu amor é, mas as delas também né ó olha aqui tô cheirosa oxi, rexona não tem nem como que fala o nome de um próprio micário de mulher perdeça, rexona no corpo não tem nada fala o nome de um próprio micário de mulher egeu egeu eu não gosto não, eu acho que é mó de homem qual é o cara? é, calorinha herreira é bom você nunca nem usou calorinha herreira? eu quero pra caralho aquele perfuminho aquele perfuminho de amostrinha sabe? eu gosto de perfuminho de neném, tá ligado? o meu que tá lá em cima de neném eu também e tem o que que você tá apontando aí, cara? terminando de se preparar deixa eu passar? deixa, deixa deixa eu ver? deixa eu terminar olha o novo casal aqui, ó você ilacha? não, lá estão elas ela terminou com essa você tá muito quieta ela me falou que ele pegou ela ontem que? não falei nada não, lá não, lá não, lá sim, foi aqui no barraco não é coisa de mentira, fala a verdade o que? pegou? selinho quer pegar? foi selinho ó não, foi selinho? ela tá brava foi selinho? não, deixa ele falar não, consideriam ser consideriam ser que são os dois? consideriam ser um selinho gente, por isso terminou o relacionamento com Light porque ele falou que era diferente ele foi lá e pegou ela não, agora vai ter que só fazer diferença não, mas eu considerei um selinho tipo, um selinho mais um, dois, pronto tá bom, um selinho que isso, cara você não considerou um selinho? ó, silenciei rapidamente que ele tá resolvendo a casa de família aqui você não considerou um selinho? tá bom, pode ser ó, só nos olhos do lágrima dela não tá gerando isso, né? abre o olho ela tá chorando, gente não acredito mais em homem não? eu também não é, nós já sabia que você gostava de mulher tá brincando acho que vou ter que gostar de mulher agora não, foi selinho? não foi selinho então não foi selinho? foi selinho? foi selinho? foi selinho? fala a verdade aqui no barco não pode mentir tem pessoal que foi embora porque mentiu, hein? é gente, mostre novo namorado seu? não eu escutei aqui na câmera mostra a tira então? é só gravar, mano dá um beijo novo nele ela tá gravando aqui, cara não, mas ela quer gravar o negócio lá ela tá ocupada agora brincadeira, amor amor? é ocupada? que amor? deixa a mulher, ele tá ficando brava já vamos tá brava, gente? vai, vai como que foi? como que foi o beijo? você vai falar a verdade? normal, gente ué eu tô grudando um é, então o beijo é beijo não, se ela considerou um beijo eu achei ele boa foi selinho, a fez todo mundo então foi selinho, ué mas você queria que fosse um beijão? para você queria que fosse um beijão? tanto faz tanto faz, tchau, gente tchau, gente tanto faz nossa nossa e lá lá, a gente estragou a ocupação da menina, mano é? por isso que eu não vou acreditar mais que a menina pode desculpa irmão, vem aqui vem aqui ô, irmão, fala a verdade não, gente, não é boa não irmão, ele tem a mão ontem? verdade, sinceridade pegou não, não, não não, não vai ser de beijo? aí poxa, aquilo não foi um beijo é de... tá mentindo, vai embora igual a pessoa aí não, eu fui de... eu fui de... eu fui assim, ó você tava colocando o dedo também? não, sai doido eu fiz assim foi assim? foi assim? foi de língua ele falou assim, ó eu não coloquei nem eu não coloquei nem quer? mano, ele agarrou ela assim, ó não, tipo, pedra calma aí, sim mentira ele mente muito, cara então foi beijo então foi beijo foi beijão não, tipo foi beijo foi beijão pô, tô falando que vou gravar desde de quatro horas da tarde vai dar seis tudo presente pra gravar? eu vi tudo dela, mano não é o meu? poxa, mas que clicada que é essa, cara? ela tá clicando, né? vai, vai, vai vai, vai vai, vai, vai tá bom, não chega desse assunto tá bom foi beijo e aí ele tá aprontando aqui deixa eu passar uma vez aqui é muito bom passar isso é muito satisfatório passa direita, hein, cara olha só não confito nem bolista tô passando certo ô, moleque minha perna eu sem querer peraí, cara deixa eu passar certinho não, vou passar só uma pouquinho aqui, ó aí, família vai ficar treva por que você não fez assim? é por que você não fez assim? já vou lançar o nevoo não pedi pra minha namorada lançar o nevoo esqueça e olha no que deu que isso, cara vai tomar uma telefonizada vai ter que dividir, hein ô, seu carioca calma aí olha que ele tá falando calma aí ai, 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 ai calma aí calma aí é, meus amores é isso é isso enfim enfim, foi isso o vídeo deixa eu ver igual o seu, Lucas, ó enfim, foi isso o vídeo foi isso, família se inscreve no canal não acredito mais em homens agora eu quero agora agora eu oficialismo que eu quero todos todas todas e todos então é isso, meus amores mentira só todos porque eu não pego mulher ainda foi assim que você fez ela o que? foi um beijão para de mentir mais de duas pessoas falou que foi um beijão só ele, só ele, só ele, só ele só ele, só ele, só ele inscreva-se, ativa as notificações e é nóis, certo? beijo